Atualizações para a nação sobre a equipe com o manager Otávio. Fala nação, meu nome é Otávio Rocha, mas eu sou o manager aqui da Zero Zero e eu estou aqui para dar uma notícia para vocês, mantendo a nossa transparência de sempre. Depois do último resultado do RMR, a gente decidiu por colocar o Lucas e o Henrique no banco. A gente acabou de viajar aqui para Noruega, um recomeço no nosso HQ, com um novo foco e a gente sabe que a gente tem o talento necessário, agora é arregaçar as mangas e ir para cima. Obrigado a todos aí pela torcida e vamos que vamos, vem novidade por aí. Aí, cara, um depoimento justo, não fiscal de depoimento, nunca tinha visto nada do Otávio, mas um depoimento em português, falando aí, explicando ali o que estava mais ou menos ali do rolê e, né, humilde e justo, nada de, né, um honesto, né. Aí aqui, há 15 horas, este que é, bem-vindo, Fer, né, a lenda e quem que é o novo herói, né, um post aqui, né, um post, né, tá, e quem será, quem será, eu não sei. Rapaziada, a gente está em quatro agora, mano, o que a gente vai fazer? E amanhã tem câmbio, hein. Pois é. Mano, acho que a boa é ligar para o Otávio, mano. Vamos ligar para o Otávio, mano. Olha lá o Otávio, ó. E aí, Otávio, o que a gente vai fazer, mano, a gente precisa de um quinto, irmão. Cara, a gente tem que encontrar alguém agora, agora. Então, vamos lá. o God né velho God cara a diga-se passagem aqui o moletom né a roupa aqui o outfit muito louco né a produção aqui né pô por um negócio um negócio rápido ali né de pouco tempo não sei quanto tempo pessoal tem para fazer isso mas pô uma produção irada né né agora do que a gente tava falando agora vamos aos pontos né agora vamos aos pontos a gente tinha algumas algumas eu acho que algumas questões dentro de todo o processo que era eu discutia lembra que eu falava assim discutia com eu tava falando assim pô a zero zero nation ela tem algo e num momento que todo mundo quer né que é você ter seis jogadores bons né você tem ali seis jogadores que seis jogadores você tem um um deles vai tá dando mole né E aí dentro disso eu falava assim pô será que um deles não vai ser não vai ser abordado por e alguma outra equipe pode acontecer aí na não isso não vai acontecer é uma família pois não vai acontecer tal e pá cara hoje o CS não é hoje né já faz aí alguns anos eu acho né meses anos o CS cara ele não é mais o SK de Dream ele não é mais o The Last Dance hoje o CS ele é um algo muito profissional profissional né não tem mais carteiro não tem mais leiteiro né eu acho que apesar das propostas é muito legal quando você monta propostas onde você acredita na line-up só que eu acho que é um meio termo que assim tá muito errado um time que olha e quer fazer o cartola do CS que a eu vou juntar cinco jogadores e não me não me importo é na verdade não é nem o cartola né seria o Ultimate Team né Ah eu vou juntar cinco jogadores eu não sei que língua que cada um fala se fala se cinco falar inglês beleza né mas eu não sei se um gosta de samba o outro gosta de música clássica um é vegetariano o outro gosta de churrasco eu vou chamar todo mundo para um time aqui são cinco profissionais esse time é muito bom porque vai ter cinco caras que joga profissionalmente são cinco estrelas e isso aqui vai dar certo isso já tá se provando que é uma furada né agora o lado totalmente contra esse é você juntar cinco pessoas que vão ficar junto a qualquer custo independente se o time tiver bem ou mal a gente é amigo a gente é uma família independente haja o que a jar vamos ficar os cinco juntos que é isso que a gente quer saca eu acho que são as duas pontas os dois extremos de uma de uma mesma situação e esses dois extremos não é bom né esses dois extremos você ser um time onde é 100% profissional e zero pessoal não é bom você ser 100% pessoal e zero profissional não é bom né dentro disso o que que rola você tem dentro do plano planejamento inicial você tinha seis jogadores e você tinha uma estrutura onde era muito bem resolvido você tinha cinco caras que vão jogar o Major e você tinha o melhor sexto jogador do planeta VSM que não podia jogar o mesmo então você tem cinco caras muito bom e você tem um jogador que ele vai poder dar um ar novo para o time dar um descanso e completar muito bem compor nos outros campeonatos a partir do momento que a valve liberou VSM o plano só não viu quem não quis só não viu quem não quis analisar eu analisei mais quais pessoas analisaram isso foi um problema para eles saca isso a partir do momento que o VSM foi liberado os caras olhar e falar assim porra pode ser que ninguém falou para ninguém mas você tem seis jogadores bons para cinco vagas e não tem a sexta vaga você só tem cinco você vai fazer o que né dentro desses seis jogadores para cinco vagas você tem dois que são dois irmãos gêmeos e que tomaram a decisão de jogar juntos independente a mas é uma decisão boa é uma decisão ruim é uma decisão que deve ser respeitada né se você é uma pessoa que você tem uma empatia você tem que ao menos entender que uma pessoa tem que ter o direito de querer jogar e trabalhar e conviver com o irmão dela saca independente se vai dar certo e se vai dar errado aí são escolhas né isso aí são escolhas a pessoa tem que ter esse direito e eu acho que tem que ser no mínimo respeitada por isso né agora quem que vai ser o jogador que vai para o banco normalmente o mais bonzinho que também foi analisado e dentro do RMR o TRK que é um cara super bonzinho foi para o banco deu certo não deu mas se desse teria um monte de gente falando Nossa olha lá olha deu muito certo que coisa boa se não deu certo aparece um monte de pimpão e analista falando Nossa olha deu certo não não deu certo cara foi uma aposta que eles fizeram e toda aposta toda estratégia todo projeto todo plano tem como dar certo e tem como dar errado né depois que deu errado e eles não conseguiram a vaga que era o que eles queriam principalmente do RMR cara a partir daí eu acho que eles tinham dois lugares para ir a a gente vai se comportar como um time que é o extremo do time 100% profissional em relação a um grupo que tá ali como profissional e às vezes eles nem são amigos eles só estão convivendo junto porque são parte do mesmo time ou né ou a gente vai se comportar como um grupo 100% pessoal em que independente da a situação independente do que esteja acontecendo a gente vai viver esta família né E eu acho que a resposta que eles deram para o mundo sem entrar em muito detalhe se a putz o que que aconteceu o que deixou de acontecer se foi algo de relacionamento se não foi se foi performance se não foi isso cabe a a eles tá ligado velho no final do dia é uma aposta que eles estão fazendo e que eles são as pessoas que arcam com as consequências seja boa ou seja ruim certo então eu acho que eles fizeram de uma forma ali pelo que eu vi agora né virar e falar assim ah pô teve aqui a gente colocou no banco a gente tomou a uma decisão de de né de trazer essa line-up para quatro jogadores e trazer um quinto jogador eu não sei se 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 o Fer ele vai ficar definitivo ou não no time né mas só mudança de em vez de quatro e para cinco eles já se mostram que eles não vão ficar que nem muitas vezes o bicho burro do chat né que é o cara que ele não muda a mais mãe eu quero seis a mais mãe tem que ser do jeito que eu quero a mas nosso mundo não é que nem eu queria não cara o mundo agora é cinco e não vai ter free 6 não vai ter free serve não vai ter free 10 o mundo é cinco todos os times estão jogando com cinco você vai jogar com cinco e se adaptar e fazer um rolê para você continuar e seguir em frente por se você vai fazer fazer que ótimo você tá tomando uma decisão se você não vai fazer também é uma decisão sua tá ligado então eu acho que isso mostra que os caras eles estão apesar de ter um clima ali familiar apesar de eles quiser que eles querem jogar com pessoas que são amigas e que querem conviver juntas eles também estão respeitando esse lado profissional e isso mostra tá ligado tipo assim putz a gente tem um outro problema aqui a gente precisa resolver qual que é a melhor forma de resolver talvez a gente gostaria que o Henrique ficasse mas a gente não boa o Lucas hoje ele não compunha do jeito que a gente gostaria ou talvez a gente queria ficar com o Lucas e o Henrique não é do jeito que a gente gostaria a gente eles precisavam resolver alguém e a forma que eles resolveram foram tirando o Lucas e o Henrique a mas pô o Henrique ele saiu do lugar para jogar com o irmão dele pronto acabou aí cara o Henrique ele saiu de um lugar para jogar com o irmão dele e os dois continuam juntos a frase acaba aí e o pensamento acaba aí né seria totalmente diferente o Henrique ter ficado e o Lucas ter saído ou Lucas ter ficado Henrique ter se ter saído eles olharam e falar assim cara eu saí da fúria para jogar com meu irmão onde que ele vai jogar não sei mas acredito que vai continuar jogando com o irmão dele ou pelo menos tentar jogar com o irmão dele né isso é um valor que ele trouxe e um desejo que eles trouxeram juntos né Ah mas pô como que isso vai ser feito como que isso não vai ser feito com se isso foi feito da melhor forma ou não cara aí é o que eu que eu falo para você você não quer ser uma pessoa que você vai analisar e falar assim pô o que que tá acontecendo você é um cara que muitas vezes vai querer ofender de virar e falar assim pô se fica tu vai sacanear que o que tá tá ruim se eles mudam tu vai sacanear que o que tá tá ruim né o cara que não não respeita o fer ele não respeita o CS tá ligado velho porque é a parada do seguinte a eu não gosto eu não respeito ele é um cara isso 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 meu irmão velho você tá se colocando do mesmo jeito do que que você não respeita né a partir do momento eu não preciso concordar eu não preciso gostar eu não preciso idolatrar eu posso simplesmente olhar e falar caramba Carol eu não curto muito a vibe dessa pessoa aqui mas porra eu reconheço a história do cara não preciso casar alhando saca o cara que ele fica as aralhando o fer falando a nossa olha o jeito dele olha o que ele faz cara você tá se colocando ou igual ou pior ao que você tá reclamando então não faz muito sentido eu já olho esse cara falou cara esse cara não quer o melhor do fer ele não quer o melhor nem do CS esse cara é um palhaço né esse cara é um cara que além de ser um palhaço ele ainda não respeita as pessoas que fizeram pelo que fizeram que o que o CS nacional seja o que ele é hoje então se você não respeita o CS nacional você não me respeita você não respeita a tribo que gosta de CS você não respeita nada né porque o respeito não é é mais uma vez você precisar babar o ovo você ficar pagando pau você idolatrar às vezes o respeito é simplesmente você virar e falar putz cara ó ele tá ali é um cara que eu né só não vou falar ou só não vou ficar tipo saca tá ali tem tanta gente que você olha e que você fala assim pô a cara eu não vou com a falar tem muita gente sei lá no planeta que eu não vou com a cara eu não gosto eu acho que a pessoa tem uma outra filosofia ela tem um outro jeito de ver a vida e tá tudo ótimo porque é o jeito dela e a filosofia dela e a minha vida segue aqui a dela segue lá eu não preciso ficar todo dia batendo nessa pessoa e ficar falando nossa mas isso aquilo isso e aquilo isso ou a inveja sua ou isso é uma sensação que que você quer de qualquer jeito que a pessoa seja do jeito que você quer que ela seja e não do jeito que ela quer que ela seja saca e é um negócio que aí o problema tá em você não tá na pessoa a mas por ele tem que ser desse jeito não cara ele tem que ser do jeito que ele quiser e as consequências boas ou algum disso vai caber a ele né então eu acho que hoje quando eles olham e fala assim a pô o ferro o TRK o KNG eles já eram a base do MIBR eles já jogaram juntos o VSM ele é um cara que ele compõe qualquer lineup muito bem né e o Léo sóbrio a mesma coisa então se você olhar é a base do que tinha um pouco no MIBR né só que sem as duas a W com o VSM e o Léo sóbrio e isso vai ser um rolê que os caras olham e fala assim porra tem como dar errado pode ser tem como dar certo tem como dar certo tem como dar isso tá errado mas eu acho que eles estão no caminho onde eles mostram uma coisa que é muito importante que é apesar deles quererem um ambiente de amigos de família de boa energia de convivência de uma série de coisas eles também vão estar sempre olhando almejando um resultado tá ligado putz deu ruim isso daqui a gente não conseguiu alcançar qualquer objetivo era o mês não conseguimos alcançar vamos mudar tá ligado eu acho importante isso eu acho importante os caras olhar e falar assim ah pô vamos mudar porque isso daí não é só mudar um jogador é mudar são resolver o problema do free six que era um problema né e trazer uma cara nova trazer uma experiência diferente trazer um formato diferente trazer algo em que eles possam olhar e falar assim caramba velho ó agora a gente vai poder ter um respiro e vai poder poder ter uma nova motivação para o rolê né e que você olha e você fala assim cara amanhã a partir do momento que você olha que eu falo assim caramba velho mas se alguém do do zero zero nation tiver jogando muito bem e às vezes recebeu uma proposta para ir para outro time esse cara velho ele tem que refletir não tá errado se ele quiser ir para outro time se ele não quiser ir se ele olhar eu acho que o errado é quando você começa a colocar a como absoluto que nenhum desses jogadores nunca ia mudar que nem o que tá ali é o que vai ficar porque a partir do momento que você deixa essa mensagem passar você tá dando a mensagem para todos os jogadores que aconteça o que acontecer ele vai ficar no time a por mas o time foi muito mal a mas o time deu tudo errado a mas tá uma merda mas tá tudo certo né e eu acho que essa mensagem eles já não deixaram passar logo de cara né eu acho que basicamente assim dentro do do rolê é esse e agora eles vão ter uma nova né dentro do do zero zero nation eles vão ter uma uma nova fase velho né espero que funcione que dê certo que o ferro ele fique definitivo que é um cara que tava há bastante tempo já procurando um lugar e acredito que que ele mereça ter um lugar como esse né ou até mais né como para poder competir aí internacionalmente uma estrutura e o Lucas e o Henrique cara é aquela parada eles vão ter oportunidades no Brasil fora do Brasil não é uma não é um fim da linha eles vão ter uma oportunidade de continuar jogando juntos e eles vão ter eu acho que eu muito disso né cara eles vão passar por um momento de de reflexão né de olhar e falar assim caramba velho o que que aconteceu aqui olha ó para onde que a gente vai como que vai ser feito né como que a pô é o que que a gente quer né como que isso vai ser feito são escolhas né são escolhas a mas ele é ruim a mas ele vive a vida desse jeito a mais eles aqueles aquilo isso aquilo outro mais uma vez cara você tem que refletir o porquê que você muitas vezes ou algumas vezes não suporta porque uma coisa é você não gostar outra coisa você não querer e não acompanhar agora tem muita gente que não suporta pessoas que vivem a vida do jeito que elas querem viver saber saca a se o cara ele quer ser jogador de CS ele quer curtir uma balada ele quer viajar ele quer jogar ele quer mano viver a vida dele e ele tem condições para fazer isso cara mérito dele velho a mas nossa ele não tá se dedicando ao máximo cara tu tá se dedicando ao máximo todos os dias ué mas o dele é a a profissão dele é competir às vezes a sua profissão também uma competição né às vezes você é pago para entrar no seu serviço às nove da manhã sai às cinco da tarde tu chega às oito às sete você sai às nove da noite se entrega coisas que não era para você ter entregue se entrega mais né a vida é assim e para o competidor também assim tem gente que tem o dom de jogar um esporte eletrônico de jogar um esporte tradicional e ele com o que ele é pago para ser feito e com que ele é a demanda para ser feito dele ele chega lá ele faz ele treina ele compete e além disso ele quer viver a mas nossa ele tá errado cara errado é você de culpar ou achar que alguém tem que viver do jeito que você quer cara né isso dentro do esporte é exceção né são poucos os jogadores que vão fazer o a mais são poucos os jogadores que vai terminar o treino e o cara vai ficar lá batendo falta o cara vai ficar batendo pênalti o cara vai ficar treinando fundamento o cara vai ficar correndo o cara vai ficar fazendo mil coisas são poucos né a grande maioria terminou o treino ele vai embora ele chega um pouco antes do treino ele faz o que é preciso ser feito para ele continuar vivendo aquela vida a mas tal pessoa faz é excelente pronto você falou tudo essa pessoa que faz o a mais e conquista as coisas ela tá colhendo o que ela tá plantando agora porra você quer obrigar o cara plantar tá ligado você quer não mas ele tem que plantar para ele colher cara não tem que plantar nada né ele planta o que ele quiser né e aqui é isso